10 de raias 5, de 4 para o raias 2 Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Zero para Camarçalense, zero para o time Doce Mel Baianão Sub-20, 2022 da FDF Aqui no primeiro tempo Na briga do G4 Do time do Camarçalense Já está no G4 Na quarta colocação Tem 13 pontos, seguido da equipe do Unib Está em terceiro com Com 14 pontos Vem depois de seguida ali A equipe com 17 da Juazeirense E o Bahia com 18 pontos Portanto, para completar a oitava rodada Jogando catuense E a equipe Do Canaã Que está com 12 pontos, catuense com 10 Um vai matar o jogo no meio de campo da equipe do Canaã Se o Canaã ganhar Pula de 12 para 15 Passa o Camarçalense Se não conseguir vencer o jogo Se ganhar Aqui o Camarçalense Dá um passo importante Vai aparecer 6 pontos Pode até jogar pelo empate Ou até já ficar com as quartas vagas Depender do jogo catuense E Canaã Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente do Tadocimel Ali com 10 Chega junto com o outro jogador Da equipe do Camarçalense Arremesso, bola Setou aqui de ponta esquerda A tag da equipe do Tadocimel Com as camisas azuis Calções azuis Camisas brancas Calções brancas Tipo do Camarçalense O dragão do Polo Petroquim Com lançamento ali Sai o goleiro Que é o Carlos Daniel Segura com tranquilidade Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da esperança E no gramado A bola continua correndo O sol está rebolando para lá Rebolando para cá No ritmo alegre Maravilhoso Conquistando seu príncipe Jogador Crack talentoso da equipe ali Do Camarçalense Tranca a bola ali Pelo meio de campo Da equipe Alves Rubro Da equipe do Camarçalense Organiza agora Passou ali Desgramado Lançamento que meteu para o meio Procura para ser jogado aqui Parece que é para a ponta direita Tem também aqui Número 2 Que é o lateral Exatamente ali O jogador Que é Antônio Vitor Você vê o Antônio Vitor Lançamento a bola sobre essa ali Cortou a zaga da equipe do Doce Mel Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Se viva a vida com a mulher Zero para Camarçalense Também zero para o time do Doce Mel Aqui na Arena Camarçalense Cidade de Camarçalense Da Bahia também Do Brasil É vez de que te quero Vez de quem É uma natureza Não destrói a natureza Não está aqui A equipe do Doce Mel Chega junto O goleiro com tranquilidade O arquivo Da equipe de Camarçalense Que é o Carlos Daniel Um dos grandes goleiros Já a revelação espetacular Do time do Camarçalense No Baianão Sub-20 Dois mil e vinte e dois Lindas defesas Espetacular A performance desse goleiro Durante o jogo Da equipe do Camarçalense Que esse que tinha uma vez Tem documentado Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da experiência No gramado da bola Continua correndo Solta Rebolando para lá Rebolando para cá No ritmo alegre Maravilhoso Conquistando seu príncipe Jogador Crecto Da equipe do Camarçalense Que parece que é para Da ponta direita Lançamento aqui Para ponta direita Com lateral número dois Que é o jogador Antônio Vitor Transou direitinho ali Para o jogador Da equipe do Camarçalense A briga é boa No setor defensivo Da equipe do Doce Mel Melhor ele para o Doce Mel Que recupera aquele setor defensivo Ainda é boa Para a equipe do Camarçalense Esporte é vida Saúde, alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a harmonia É verde que te quero ver De quem ama a natureza Não destrói a natureza Visite Camarçalense A capital industrial do Nordeste Fundada pelo Matense Desembargador Tomás Gassens Para o Multinego primeiro E completado pelo filho Segundo Que também foi desembargador Na linda Camarçalense Cidade pungente 330 mil habitantes Galopona Crescendo no século XXI Ataque do Doutor Antônio Vitor Para a possibilidade Segurei não Torna segurar E o goleiro da equipe Do Doce Mel Com tranquilidade E tranquiliza as águas Do time Azul e amarelo Do time do Doce Mel Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Acenda a luz da esperança Provo do Chiquitinho Maravilha Com 2.602.000 Visuações de todo o planeta Terra Twitter Gamaliel Chá Com mais de 5.000 Escrito também O YouTube Chiquitinho Maravilha Com mais de 3.620 Escrito Com muitos vídeos Desde 2012 Tem vídeo Da toda a região metropolitana Salvador E outros também Se dá a sua convivência Aqui a região metropolitana Da Bahia Com certeza Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Senda a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro Eu te amo Meu coração verde e amarelo Bahia Nossa terra amada Estamos aqui na caravana Da vitória Liga aí Para o futebol artista Bora a vida Do povo da Bahia Camarçaria Bahia Brasil Esquinal do setor de pontas Esquerda Ataque da equipe Do Doce Mel Ali jogadores Acuprados na grandeada Da equipe Do Camarçaria Expectativa Ali para a cobrança Do Esquinal A pita A oita partida Exatamente ali Dessa linha grandeada Da equipe do Camarçaria Rebote ainda para o time De Camarçaria Ficou para o rebote Para o jogador da equipe Do Doce Mel A recuperação da zaga Da equipe do Camarçaria Que organiza o ataque Do setor de ataque Primeira ponta direita Chega junto O zagueiro da equipe Do Doce Mel O técnico Valença Que jogou no Bahia No atleta Que me deu O ataque Intervistamos Valença Fazer um pouquinho Da vida dele aí Reportagem com Valença Um dos carros Um dos ídolos Do futebol da Bahia Com certeza Nosso amigo Valença Garoto bom de bola Tocando cinco Que é o jogador Exatamente aí O Everton Transa a bola direitinho Ficou para o dez Que é o garoto bom de bola Exatamente ali O Calman Toca a bola O início Todo o ataque da equipe Do Camarçaria Aperta a zaga Do time do Doce Mel Melhor entra Transa a bola Do time do Camarçaria Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Maria Vamos que vamos nessa galera Liga e a correnta Vitória Senta Aperta a zaga do Doce Mel Melhor entra pela ponta direita Com o Sete Que é o jogador Exatamente ali O Sete Que é o Sete Que é o Fag Na agência Liga Tocou na zaga da equipe Do Doce Mel Lateral Bora pela ponta esquerda Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Ali dois jogadores Pegando o polo Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente da vitória Acende a luz da esperança Já dizia o maior sábado da humanidade O grigo Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo e para o povo Futebol 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 Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente da vitória No gramado ali A bola continua correndo Souto ali com a equipe do Doce Mel Aqui da ponta esquerda ali Aperta ali o número oito Toca a bola do Doce Mel Fica ali para o cinco É o Everton Citou de cabeceira Recuperação da zaga Do ataque da equipe Do camasaliense Chega junto A zaga do Doce Mel Toca a bola Pereca Pereca Ainda setor defensivo Do time do camasaliense Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Segou forte ali Jogueira da equipe do camasaliense Vai subir o cartão ali Do hábito da partida Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Ele mandou Que está no seu cartão Mandou Com o fabuloso Com o jogador do camasaliense O jogador está sendo recuperado Do Doce Mel Vamos lá Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Acende a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro Se eu te amo Meu coração vem de amarelo Bahia Nossa terra amarela Estamos aqui na caravana Da vitória da alegria Para o futebol Basta de chuva Maravilha Do povão da Bahia Sub-15 Grupo 1 Baianão 2022 A Elidio Filha Mion Dos principais jogadores de base Do norte-nordeste Do Brasil Com certeza Reunida em 19 equipes Do futebol da Bahia Reverendo muitos jogadores Para o futebol profissional Não só da Bahia Mas também Para o Brasil exterior Com certeza Muito rodeio aí De olho nos jogadores de base Do futebol da Bahia Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Com a harmonia Tempo e��ada a Vilta Um diaz Um diaz Era um diaz Obrigado.